Senhora Presidenta, trazer o que vem nos trazer de novo a essa bancada aqui, onde falamos de diversos temas que às vezes é tabu na nossa sociedade, mas a gente precisa não só dar visibilidade, porque a invisibilidade ela mata, ela é muito cruel e provoca na nossa sociedade uma espécie de, não só de fragilidade, mas de fragilização da vida das mulheres lésbicas. Hoje, Senhora Presidenta, dia 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, e é por isso que eu venho aqui utilizar dessa tribuna para falar dessas mulheres que sofrem o lesbocídio, por exemplo, muitas vezes, Senhora Presidenta, a lógica de ódio sobre o corpo dessas mulheres transformam essas mulheres em alvos fáceis, muitas dessas mulheres, inclusive, são estupradas no estupro corretivo para que passem a gostar sexualmente de homens. Então, isso é muito cruel, a gente precisa falar disso, o quanto a lesbofobia faz com que essas mulheres sofram cotidianamente violência, Senhora Presidenta. E aí, trazer que esse dia, 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, faz menção ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, realizado no Rio de Janeiro, em 1996, para tratar dos temas relacionados a violações dos direitos das mulheres em relação à sua orientação sexual. Uma data que é um marco da memória, da resistência e da luta das mulheres lésbicas. Importante também dizer que essa data foi estabelecida por ativistas brasileiras e a data também denuncia, além da invisibilização, as diversas violências psicológicas, simbólicas, físicas, econômicas, sofridas pelas mulheres lésbicas em todos os espaços da nossa sociedade. É através da visibilidade que nos fazemos presentes, Senhora Presidenta. Aquilo que não se nomeia, aquilo que não se fala, aquilo que não se cita, não existe. E a gente precisa dizer que as mulheres lésbicas existem e precisam ter a sua dignidade humana respeitada. E aí, Senhora Presidente, também falando da existência das mulheres que podem viver, sim, e amar sem medo outras mulheres, porque mulher que ama outra mulher, sem dúvida nenhuma, são revolucionárias, porque põe nessa sociedade patriarcal e machista toda uma lógica jogada ao chão, porque essa lógica que vê a lesbofobia como algo central na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, ela é desumana. E eu preciso também falar que nós, hoje, na Cinelândia, faremos uma homenagem, não só simbólica, mas importante de estar com essas mulheres que são invisibilizadas na nossa sociedade, mas que militam em movimentos de mulheres, em movimentos lésbicos, para as quais quero deixar aqui uma citação em particular. Então, obviamente, várias outras mulheres companheiras poderiam ser homenageadas por nós, mas, nesse ano de 2019, são essas que destacamos pela sua figura coletiva na luta pela vida das mulheres lésbicas no Rio de Janeiro, em especial. Então, gostaria de homenagear aqui o coletivo Resistência Lésbica da Maré, são mulheres que também, da lógica, muitas vezes, na favela e na periferia, são invisibilizadas e, portanto, são vítimas concretas de violência. Também homenagear o coletivo Feministas de Lésbicas e Bissexuais de Niterói, pelo trabalho com as lésbicas na cidade de Niterói, muito importante nesse sentido. A oitava Feminista, pelo trabalho desenvolvido também em Niterói, iniciado em 2017 e pela realização do primeiro Ocupa Sapatão de Niterói. Outro grupo muito importante são o Grupo de Mães pela Diversidade, mulheres que trabalham para sensibilização e diálogo com familiares da população LGBTTs. ONG Felipe de Souza, por 18 anos, tem um trabalho voltado exclusivamente com lésbicas negras. Trazer também o trabalho aqui da Maria de Fátima Cunha da Costa, mais conhecida por Fatinha, lésbica moradora de Santa Tereza e dona do bar Fatinha. Fez parte da primeira parada, abrindo-a com a fileira de lésbicas motoqueiras. Camila Martins, jornalista, feminista, ativista lésbica e editora da revista lésbica Brejeiras, que nesse mês tem como capa duas mulheres lésbicas que são cantoras e referências para nós, como Marina Iris e Zélia Dunca. Trazer também, senhora presidente, uma homenagem a Geisa Garibaldi, idealizadora da Concreto Rosa, empresa que presta serviços de obras para e por mulheres. Muito fundamental, porque muitas vezes olham para essas mulheres e falam que elas são incapazes de virar uma massa, e essa mulherada viram a massa e põe, e é muito impressionante o trabalho do Concreto Rosa, que nós tivemos a oportunidade de também estar juntas com ela quando Marielle Franco era vereadora aqui no estado do Rio de Janeiro. Falar também da Dayana Gusmão Adai, pelo ativismo lésbico na Maré e pelo trabalho com a população de rua, que é fundamental e também é invisibilizada, só é visibilizada nos extremos atos de violência, e isso traz risco para a nossa, não só democracia, mas também no que é essa política de visibilidade ou invisibilidade. Trazer uma homenagem a Carol Quintana, uma querida, pela militância lésbica em Teresópolis. Carol é do Sindicato dos Profissionais da Educação e pela coordenação do MUD, Movimento Unificado pela Diversidade. Falar de Bárbara Paula, pelo trabalho com direitos sexuais e reprodutivos no grupo É Comadre. E aí, senhora presidenta, também Marcele Esteves, negra e lésbica, vice-presidente do grupo Arco-Íris, pela resistência e luta contra o ódio, LGBTfobia e lesbofobia. Carol Gomes e Vanessa Martins, militantes lésbicas idealizadoras do coletivo Se Joga. Mônica Santana, pelo trabalho de visibilidade com as lésbicas de São Gonçalo e do Domingueira Mulheres Futebol Clube. Falar de Doralice e Bia Ferreira, cantoras, réperes, produtoras e militantes lésbicas que estão em todos os grupos de rima do Brasil e, quiçá, do mundo, porque fazem também atividades no exterior. Falar de J. Lu Borges, ativista lésbica que pauta visibilidade às demandas e à existência das lésbicas. Malu Santos e Léa Carvalho, fundadora da Metonímia, uma editora voltada para a produção LGBT. Elza Ribeiro, cantora, compositora e ativista lésbica. E aí, finalmente, mas não menos importante, Alice Guedes, moradora e uma das idealizadoras da Casa 8, república e espaço cultural voltado para as mulheres lésbicas e bi. Então, contra a lesbofobia, o ódio e a intolerância, precisamos falar de outras mulheres que são referências para nós, como Angela Davis, mulher negra, que nós homenagearemos por essa casa, que tem uma frase que eu acho muito essencial para nós. Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Trazer também a frase e lembrar de Leci Brandão, uma mulher lésbica que também está na política e traz aí muito orgulho. Empoderamento, para mim, é ter atitude, é ter compromisso. Salve, Leci Brandão. Trazer também a Audrey Lorde, que além de todas as frases que ela alimenta a nossa alma, que diz, uma que eu gosto bastante, que é, o silêncio não vai te proteger. Eu acho fundamental, e ela diz, quando me atrevo a ser poderosa, usar minha força a serviço da minha visão, o medo que sinto se torna cada vez menos importante. E aí, senhora presidenta, a finalizar com a querida Marielle Franco, que diz, o que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez? O que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero, pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva e é para refletirmos. Disse Marielle Franco, presente. E aí, senhora presidente. E aí, senhora presidente.